A cidade de Hong Kong amanheceu como um cenário de destruição nesta sexta-feira. O território no sul da China enfrenta as chuvas mais fortes registradas em mais de um século na região. A gente volta então à Malásia para falar com o nosso correspondente Luca Bassani, que tem informações dessa situação por lá. Há número de vítimas já dessa tragédia, Luca? Pois é, Lívia. As chuvas torrenciais na província no sul da China de Hong Kong fez com que a cidade visse um cenário de destruição e também muita lama e vários deslizamentos nunca antes vistos na história recente do país. Inclusive, calcula-se que em uma hora choveu mais do que choveria em uma hora nos últimos 140 anos. As autoridades disseram que parte dos transportes públicos vão ser paralisados, além, é claro, das aulas, por conta das dificuldades dos carros de chegarem até as escolas, até o trabalho. Muita gente não conseguiu ir trabalhar, inclusive. Nós vemos que, por enquanto, são vítimas fatais apenas uma e outras pessoas que ficaram feridas, que precisaram seguir para o hospital. Não passou de 30 o número que foi concedido à imprensa até agora. As autoridades chinesas, que de fato têm o controle sobre Hong Kong, disseram que vão ajudar o máximo possível, enviando não só os médicos e também equipes de resgate, mas também engenheiros e outras pessoas para tentar reconstruir essa zona que foi destruída durante as últimas horas. Nós vamos continuar acompanhando, esperando que não haja mais nenhuma vítima fatal, mas realmente as imagens impressionam e a cidade ficou surpreendida por nunca ter acontecido isso na história recente. Pois é, né, Lucas? São uns eventos extremos que chegam nos quatro cantos do mundo. A gente está sofrendo aqui no sul do Brasil também com um ciclone extra-tropical que devastou várias cidades no Rio Grande do Sul, mais de 40 mortos já registrados. As buscas continuam, esse número pode crescer. E é por isso que o combate às mudanças climáticas será um dos temas tratados no G20, para onde o Lula embarcou para participar da cúpula nesse fim de semana. Um bom trabalho para você e até já.